E ESPETACULARES A Lua do nosso Sistema Solar, superando até mesmo outras luas galileanas. Um dos aspectos mais fascinantes de Ganymedes é seu campo magnético próprio, uma característica rara entre as luas. Esse campo não apenas a distingue, mas também oferece pistas sobre seu núcleo interno e a história geológica. Ganymedes orbita Júpiter e faz parte do grupo das luas galileanas, que foram descobertas por Galileu Galilei em 1610. Sua descoberta foi um marco que expandiu nossa compreensão do universo e dos corpos que orbitam os planetas. A superfície de Ganymedes é visualmente distinta, composta por dois tipos principais de terreno. As regiões mais antigas são marcadas por numerosas crateras, enquanto áreas mais novas apresentam sulcos e depressões intrigantes, revelando a complexa atividade geológica da Lua. Sob a superfície congelada de Ganymedes, esconde-se um oceano subterrâneo que pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. Essa descoberta sugere possibilidades fascinantes sobre os segredos que Ganymedes ainda tem a revelar, incluindo as condições para a existência de vida. Ganymedes apresenta uma atmosfera rica em oxigênio, porém extremamente tênue, o que impossibilita a sustentação da vida humana como conhecemos. A composição atmosférica dessa Lua é fascinante, mas ainda insuficiente para oferecer as condições necessárias para respiração ou proteção contra radiações espaciais. A órbita de Ganymedes ao redor de Júpiter é completada em sete dias e três horas. Este período orbital, combinado com a imensa influência gravitacional de Júpiter, afeta diretamente as características geológicas e atmosféricas da Lua, fazendo dela um objeto de estudo intrigante. A superfície de Ganymedes é coberta por uma espessa camada de gelo, que pode atingir até 800 quilômetros de profundidade. Esse manto gelado esconde segredos sobre a composição e a história geológica da Lua, sendo um dos principais focos de pesquisas espaciais. As primeiras imagens detalhadas de Ganymedes foram capturadas pela sonda Voyager 1 da NASA, em 1979. Essas imagens revelaram uma superfície complexa, com áreas repletas de crateras e outras caracterizadas por sulcos e depressões, abrindo novas perguntas sobre os processos geológicos ali ocorridos. Estima-se que Ganymedes tenha aproximadamente 4 bilhões de anos, uma idade que o coloca quase na mesma época de formação de Júpiter. Este fato sugere uma origem simultânea e possivelmente interconectada com o gigante gasoso, oferecendo insights valiosos sobre a formação do sistema solar. Ganymedes, a maior lua de Júpiter, apresenta variações extremas de temperatura. Durante o dia, a temperatura pode atingir menos 160 graus Celsius e cair para menos 200 graus Celsius à noite. Essas condições extremas são um desafio para a exploração espacial. A NASA tem planos ambiciosos para explorar Ganymedes mais a fundo com a missão Europa Clipper. Esta missão, que está prevista para ser lançada na década de 2020, investigará não só Ganymedes, mas também outras luas geladas de Júpiter. Apesar de estar tão distante do Sol, Ganymedes recebe uma pequena fração da luz solar comparada à Terra, especificamente 0,5% da luz que nosso planeta recebe. Essa baixa luminosidade contribui para as baixíssimas temperaturas observadas na superfície da Lua. Os ventos solares interagem com o campo magnético de Ganymedes, criando espetaculares auroras, similares às observadas na Terra. Essas auroras são um dos muitos fenômenos fascinantes que os cientistas esperam estudar mais detalhadamente nas futuras missões. Debaixo de sua espessa camada de gelo, Ganymedes pode esconder um oceano salgado, potencialmente maior que todos os oceanos terrestres combinados. Este oceano subterrâneo poderia, teoricamente, suportar formas de vida microbiana, tornando Ganymedes um lugar intrigante para a astrobiologia. Ganymedes destaca-se no sistema solar não apenas pelo seu tamanho, mas também por possuir uma magnetosfera própria, uma característica rara entre as luas. Esta magnetosfera é única, pois está completamente encrustada dentro da vasta magnetosfera de Júpiter, criando um complexo sistema de interações magnéticas. Na mitologia grega, Ganymedes era conhecido como um belo príncipe troiano, que foi levado ao Olimpo para servir como copeiro dos deuses. Este nome mitológico foi adotado para a maior lua de Júpiter, refletindo talvez a majestade e a singularidade deste corpo celeste no contexto do nosso sistema solar. Com mais de 150 crateras identificadas, Ganymedes apresenta uma superfície marcada pelo tempo. A maior dessas crateras, a cratera Galileu, possui 140 quilômetros de diâmetro, evidenciando os impactos significativos que esta lua já sofreu ao longo de sua história. A composição interna de Ganymedes é motivo de grande interesse científico. Acredita-se que, sob sua espessa camada de gelo, exista um núcleo feito de ferro ou sulfureto de ferro, rodeado por uma camada de silicatos rochosos. Esta estrutura sugere processos geológicos complexos e distintos. Estudar Ganymedes oferece insights importantes sobre o desenvolvimento de campos magnéticos em corpos celestes. As informações coletadas ajudam cientistas a compreender melhor não apenas a lua em si, mas também as dinâmicas magnéticas que ocorrem em outros ambientes planetários. A sonda Galileu, que orbitou Júpiter entre 1995 e 2003, contribuiu significativamente para o nosso entendimento de Ganymedes. Durante sua missão, ela forneceu dados cruciais que revelaram detalhes sobre a superfície, composição e campo magnético da lua. Ganymedes também desempenha um papel vital na dinâmica das luas de Júpiter devido à sua forte influência gravitacional. Essa interação provoca aquecimento por fricção de maré nos corpos menores próximos, um fenômeno que ajuda cientistas a estudar os efeitos da gravidade em sistemas planetários. Ganymedes Ganymedes